Olá clientes e amigos, Gurane Auto Pest dando continuidade aos vídeos de inspeção, embalo, antena traseira chinelar FX Gold para Margero Vieira, ele que é de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, realizou a compra através do site Mercado Livre. Tá pertinho aqui da gente, nossa loja é em venda nova, da próxima vez pode buscar retirar diretamente na loja para sair mais em conta, tá? O produto foi embalado em várias camadas de plástico bolha para assegurar que chega em perfeitas condições para o cliente e vai ser colocado agora na...